Fala, cambada! Eu sou Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. Meu camaradinha, continuando as nossas receitas aí para cozinha básica para idiotas, hoje é coquetelaria básica para idiotas ou para universitários. O Gustavo está indo para Minas hoje, então já foi aí, eu trouxe o fim, o Mietzva, que eu não sei nem falar o nome dele ainda, é o bebê grandão. E nós vamos fazer, como é que é o negócio? O que nós vamos fazer hoje? Pós-trote? A gente decidiu, a gente estava para decidir entre pós-trote e limãozinho e chernobyl. Ou seja, vai dar merda. Vai, né? Vamos lá, você que já se fudeu, já rasparam o teu cabelo, não é o caso dele, porque o dele deixaram ele ficar com essa merda ainda. Tudo bem, eu vou cortar no machado depois. Vamos lá, primeiro dá uma olhadinha no que você vai precisar. E agora que você já viu, vamos começar, né? Enfim, vamos lá, o que nós vamos fazer? Olha, copinho de requeijão. Você mora em República? Você não vai ter aquele copo de cristal, que você estava acostumado, olha lá. Tem dinheiro para botar. Porque ele está um fudido, fião. E se você não tiver fudido, teu pai está fudido para pagar essa porra. Então vamos lá, copinho de requeijão que você compra. Compra aquele requeijão com amido, porque vem nesse copo de plástico, caiu um bichinho aqui, inclusive. E vai acontecer isso na tua república. Que merda, saiu, está limpo. Compra aquele requeijão com amido, eu não sei nem o nome daquela porra, mas tudo bem. Compra, está escrito lá, contém amido, que ele custa uns três reais. O requeijão normal custa sete. Aí você passa naquele pão que ficou uma semana lá dentro da tua república e vai dar tudo certo. O que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui o limãozinho, né, Fim? É isso aí. Ó. Aí vamos usar o nosso espremedor de boteco. Aí você fala para mim, né? Diz para mim, fala, ah, Godzilla. Primeiro vamos espremer esse aqui, ó. Senhor, põe teus anjos aqui. Se for beber só isso aí, tá bom? Se misturar, é. Água, limão, glutamina e muita gratidão, Fim. Se você for o doutor Baracate. Ó, aí você vai me falar, ah, eu moro na república e eu não tenho espremedor desse. Esse aqui, se você for, inclusive, se a tua namorada gostar de fazer um sexo diferente, você bota a bola do ovo assim e aperta. Não, nada a ver, irmão. Não tem espremedor? Espreme na mão, Fião. Então, é o seguinte, ó. Vai cair para fora, vai virar um regaço. Sujar tudo. Foda-se. Mas você não tem o bagulho, você tem que usar assim. Então, ó, você também pode usar a tua mão para espremer coisas. Ó, que bosta. Você está fazendo uma lambança. Foda-se. Mas é, você vai fazer lambança na república também. Ó. Esgruminhou tudo. Aí você vai pegar o seu corotinho de menta. Vai ter medidor de dose na república? Lógico que não. Então, nós vamos fazer assim, ó. Tá aqui. Tem três dedos para encher. Você bota um dedo e meio. Você já está com cor de cansa. Você já está com cor de cansa. Isso aqui é a bebidinha de Fukushima. Essa porra. Aí você pega a sua ascove de maçã. Meu Deus. E, ó, completa essa porra. Está congelada, caralho. Com muita fé em Cristo. Morça. Caralho, mano. Chacoalha, enfim. Você que está acostumado a chacoalhar essas coisas. Isso. Chacoalha. Vai para a força, para... É muito chupido de inclinar isso aqui. Aí tem mais aí, não acabou? Para completar o copo. Lógico, caralho. Você mora na república, filho. Você não vai sair. Você não vai sair dirigindo. Não vai sair daqui. É porque você não tem dinheiro para dirigir, fião. Aí está bom. Está bom. Nossa, está bom. Olha isso. Agora dá uma mexida com a própria faca aqui você. Porque se não tem uma... Na república você vai mexer com o dedo, né? Olha, vamos jogar isso aqui no lixo primeiro. Tem um pano aí em algum lugar? Vamos limpar essa caralha, porque com a sujeira da porra aqui. E agora vamos fazer o quê? Vamos experimentar que nós estamos o quê? Salivando, né? Está todo mundo morrendo de sede. Olha, está todo mundo aqui. É todo mundo maior de idade. Todo mundo por livre e espontânea vontade. Não fui pressionado. Não fui pressionado. Está aqui toda uma luz, né? Você, menino boy garoto, que está aí com seus 15 anos de idade, 14 anos de idade. Você não vai beber, velho. Vai jogar Fortnite. Vai jogar Minecraft. Vai jogar Minecraft. Vai arrumar umas amiguinhas. Não vai beber, velho. Meu Deus do céu. Não estraga teu organismo tão cedo. Deixa mais estragar depois. Vamos lá, né? Os mais velhos primeiro. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Bom, hein? Deixa um pouco para ele, caralho. Fim. Ele degusta ainda. Eu achei que ia ser pior. Todo mundo achou que ia ser pior. Ficou meio azedo. Ficou meio azedo. Mas é Limãozinho do Demônio. Como é que é o nome? Limãozinho Chernobyl. Chernobyl. Então é o seguinte. Você que é menor de idade, o fim já deu a letra. Fim, não beba. Você não pode beber. Você que é maior de idade, beba com moderação. Não vai beber essa porra aqui e sair dirigindo. Se bem que se você é universitário, você não tem dinheiro para comprar carro. Não ande perto de piscinas e bebe. É, não ande. É verdade. Se você conseguiu sobreviver ao trote, não vai perto de piscina chapada. Porque você pode morrer. Aconteceu na USP esse tempo atrás. Aí, uns anos atrás. Então, toma cuidado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Vem, Gordzilla, que você não repete de ano. E eu vou deixar... Eu vou deixar nada hoje. Se inscreve aí. Eu vou deixar só a cabecinha do Gordzilla aqui. Não vou tampar o Mierda, que é o garotão. O bonecão do posto. O bonecão do posto, mano. Então, vamos lá. Se liga. Fica ligado no Gordzilla, que tem muita coisa boa. E nós vamos ter muita receita para você que é estúpido ou universitário. Ou os dois, que normalmente é a mesma coisa.